O vídeo de hoje é especialmente para você que pediu a comparação entre esses dois protetores aqui, ó, entre o Nivea Sun, a nova linha aí de protetores asiáticos da Nivea e o Biore Azul, o Biore Aqua Rich, tá bom? Então eu vou falar tudo sobre eles, quais as vantagens de um, vantagens de outro, assim, bem, bem detalhadamente, daquele jeito que você gosta. Vem, 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 vem! Se você é novo por aqui e gosta do tema skincare, cuidados com a pele, aproveita, se inscreve no canal, o meu nome é Gustavo Saber, você que já é meu amigo, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade como essa, que é a comparação entre esses dois aqui, que são, né, protetores aí favoritos de muita gente, principalmente esse daqui, por ser mais antigo, inclusive esse daqui, que é o lançamento da Nivea, ele ainda está um pouco difícil de ser encontrado, tá? A Nivea lançou no mercado três versões, eu decidi trazer essa porque, com a minha experiência de uso, esse daqui foi o mais sequinho das três versões. Mas, se você quiser saber mais detalhes sobre a diferença das três versões, o preço é o mesmo, a proteção é a mesma, os outros detalhes são bem parecidos, tá? Muda uma coisinha ou outra só, a fórmula é bem parecida das três versões, mas tem resenha, eu vou deixar aqui a resenha do Nivea, das três versões da Nivea, tá? E, com o Biore AquarVit, que é o protetor, assim, eu acho que é o mais queridinho aí da Biore no Brasil, que tem uma alta proteção, UVA e UVB, tem uma textura leve, também tem resenha dele aqui no canal, então vamos combinar uma coisa? Se faltar algum detalhe aqui na comparação, você entra no vídeo da resenha, porque lá eu faço uma resenha mais detalhada de cada um deles, aqui eu vou focar mais nas diferenças entre os dois, combinado? E por falar em diferença, vamos começar falando da proteção, os dois tem a mesma proteção? Não, o Biore, não sei se vai dar pra ver aí, ah, vai ter que dar, se não der, a gente dá um jeito de dar aí, mas, ó, aqui onde tá meu dedo, ele tem proteção 50 mais e 4 sinais de mais, que é a proteção contra raios UVA, e o da Nivea, se você ver aí embaixo, ele é 50 a mais também, porém, ele tem PA, 3 sinais de mais apenas, o que torna o da Biore um pouco mais protetor, assim, um protetor um pouco mais forte contra os raios UVA, que são os raios que causam envelhecimento precoce e câncer de pele, não é aquele raio que queima a pele quando você sai na praia sem protetor, que a pele fica vermelha, que o rosto fica avermelhado, não, esse é o SPF, tá, que é o 50, então, pra isso, os dois têm a mesma proteção com relação ao UVA, o da Biore tem um sinal de mais a mais, parece pouco, mas não é, gente, porque entre 3 de 10, em termos de porcentagem, por exemplo, 4 de 100 seria 25%, então, cada sinal de mais seria mais ou menos 25%, fazendo uma conta bem grosseira aqui, tá, então, a gente tem que considerar um sinal de mais que faz alguma diferença, assim. Aí, com relação à quantidade, tá, vamos falar agora de quantidade e preço, então, dá pra ver aí, não sei se vocês conseguem, mas a embalagem da Nivea é um pouquinho menor, justamente porque vem 40 gramas só, tá, vem 40 gramas de produto, enquanto que o Biore vem 50 gramas, dá pra ver ali em cima, o único número que tem no meio desses escritos em japonês. Então, o da Nivea, com 40 gramas, custa R$59,90 preço inicial, enquanto que o Biore Azul, o preço normal dele é R$77,00 em média, mas eu sei, eu consultei hoje e eu vi que tem promoção dele por R$57,80. Quem quiser link pra comprar qualquer um dos dois, eu vou deixar na descrição do vídeo, comprando por esse link, você me ajuda pra que eu continue criando conteúdo, tá? Mas eu acho que, então, assim, esse daqui, ele é um pouquinho mais caro, só que, como ele não é tão novo, ele já está em promoções, então, se você procurar, você acha ele em promoção. Ele, em promoção, ele acaba compensando um pouco mais que esse, porque o preço fica parecido, só que esse vem 10 gramas a mais. Então, em termos de preço, hoje, com a promoção que eu encontrei hoje, o Biore vale mais a pena. Agora, se nenhum estiver em promoção, o da Nivea sai mais em conta. A gente já falou aqui da proteção, agora vamos falar dos benefícios extra, porque todo protetor, hoje em dia, ele tem que ter alguma coisa a mais do que só a proteção. Os benefícios extras do da Nivea são bem interessantes, porque eles prometem ajudar na proteção com, assim, dos efeitos da luz azul, que é essa luz de monitor, luz de celular, televisão, enfim. E também, efeitos contra efeitos da poluição, tá? E o grande diferencial do Biore é que ele tem microcápsulas que tem aí óleos hidratantes e tudo mais, e também tem ácido hialurônico, que é um ingrediente, assim, que já está, eu não preciso nem falar sobre ácido hialurônico aqui, você conhece o canal, você já deve saber o que que é. Tá gostando desse vídeo? Deixa o jóia, gente, não esquece, é importante pra mim, por favor, deixa o jóia que me ajuda demais, porque eu continue criando e trazendo vídeos como esse, que é baseado no que você pediu, esse conteúdo é criado junto com você. Outra diferença importante é a diferença da textura, tá? Então, ó, vou colocar aqui a textura do Nivea, ó, tá vendo que é um creme bem grosso? E aqui desse lado, eu vou colocar o Biore, ele, tá vendo como escorre já mais? Ele é um creme também, mas ele é um pouco mais fluído. Ai, Gustavo, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, por quê? O Biore, ó, até coloquei um pouco mais do Biore, ele já vai ficando transparente conforme você vai passando, tá vendo? Enquanto que o Nivea, não, o Nivea, você passa, ele ainda fica um pouco branco, tá vendo? Ele demora um pouquinho mais pra ficar transparente. O que que isso vai fazer de diferença no meu dia a dia? Por exemplo, a barba, que às vezes costuma cobrir, então o Danivea, numa primeira passada da barba, vai ficar um pouquinho branco, daí você espalha um pouquinho, sai. E depois de um tempinho que a pele absorve, né, que ele seca, também esse esbranquiçado sai. Nenhum dos dois deixa a cara branca, nenhum dos dois tem efeito white cast, que deixa o rosto esbranquiçado. Mas o da Biore, imediatamente quando você passa, ele já fica transparente. Enquanto que o da Nivea, ele demora um pouquinho mais, apesar de ser o mais transparente, na minha opinião, com a minha experiência de uso entre as três versões da Nivea. Justamente por isso que eu escolhi esse. Gente, pra quem tá em dúvida aí, o que eu escolhi é o laranja, que é o anti-acne, tá? Anti-oleosidade. Que tem sal do Himalaya, que promete ajudar no controle da oleosidade. Na minha opinião, os dois têm a textura leve e super confortável, tá? A diferença é que, assim, o da Nivea, ele tem um acabamento que fica um pouquinho, um mate, mas não é aquele mate... Quando a gente fala mate, todo mundo pensa que é passar um pó facial no rosto e aquela coisa ficar super ultra-seca. Não, ele tem um mate levezinho, tá? Ele deixa a pele sequinha, mas de leve, tá? Não super ultra-seca. E o Biore, ele deixa a pele seca, só que levemente hidratada. Então tem essa diferença de acabamento. Sabe aquela coisa? Assim, a absorção dos dois é rápida, a textura desse daqui é cremosa, a desse daqui é mais fluida. Esse é mais fácil de espalhar, eu acho que pro dia a dia é mais gostoso, mais tranquilo de usar. Esse daqui você tem que trabalhar um pouquinho mais a mão pra espalhar, mas o acabamento desse daqui, apesar de você demorar um pouquinho mais pra espalhar, é um pouquinho mais seco do que esse daqui, tá bom? Esse daqui é um pouquinho mais hidratante. Então, aquele coletinho, sabe, que fica? Esse daqui fica um pouquinho, assim, hidratantezinho, assim, mas bem de levezinho. Nenhum dos dois esfarelou com nenhuma combinação que eu fiz do meu rosto, tá? Eu fiz, ó, hoje, pra você ter uma ideia, eu não passei pó facial pra gravar, que eu passo aqui, porque, sim, homens passam maquiagem, homens não se cuidam? Que ano que é hoje, gente? Pelo amor, né? Vamos parar com esse preconceito, vamos parar com essa besteira, manda esse vídeo pro seu amigo que quer se cuidar e tem vergonha de começar, porque não tem cabimento, gente. 2021, a pessoa ter vergonha disso não tem, isso não existe mais, acabou, já era, tá? Tá totalmente fora de moda, e é cafona também. Como eu tava falando, nenhum dos dois esfarelou no meu rosto, que é uma coisa importante, tem protetor solar que você passa, daí depois você vai passar alguma coisa, ou antes, ou depois, antes você passar o hidratante, ou depois você passar a base, ou a maquiagem, e esfarela, né? Então, nenhum dos dois teve esse problema, e nenhum dos dois, eu tive problema também com suor de academia, porque tem protetor que, às vezes, quando você começa a suar, as gotinhas do suor ficam brancas, né, do protetor, que é justamente o que o protetor tá saindo, nenhum dos dois eu tive esse tipo de problema. E também quando você, por exemplo, com respingos de água, então, se você jogar um pouco de água, assim, um spray no borrifador, que eu sempre faço isso, na hora de testar protetor aqui, nenhum dos dois, essas gotículas que jogam no rosto, ela ficou branca, da cor do protetor, entendeu? Então, eles não transferem, eles são bem confortáveis, os dois são protetores que eu gosto muito, ambos são asiáticos, esse daqui é feito na Tailândia, e esse daqui é feito no Japão. Com relação a arder os olhos, que é uma coisa importante também, principalmente pra gente que gosta de usar protetor solar todo dia, como eu sempre falo aqui, hein, tem vídeo aqui de protetor solar, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais no assunto, mas assim, pro dia a dia, a gente gosta que não arda, ou não fique incômodo na região dos olhos, porque mesmo que você não passe na pálpebra, por exemplo, você que tá habituado a usar um óculos escuro, de repente, ou eu, por exemplo, que tem uma pálpebra e o olho muito sensível, então eu tenho que tomar muito cuidado, assim, eu morro de medo, assim, porque tem protetor que você passa e você fica com o olho ardendo o dia inteiro, eu não sei se isso já aconteceu com você, comigo já aconteceu várias vezes, nenhum dos dois ardeu o meu olho, eu cheguei a passar perto, cheguei a passar, não muito, tá, mas uma quantidade, assim, pequena na pálpebra também, nenhum dos dois casos ardeu os meus olhos, agora, o da Nivea, ele deixa o meu olho, eu não sei, ele deixa o meu olho um pouquinho ressecado, tá, então nenhum dos dois arde o olho, mas esse daqui da Biore, na região dos olhos, eu acho, na região dos olhos, eu acho um pouquinho mais confortável, por não ter ressecado, o da Nivea ressecou um pouquinho o meu olho, mas não ardeu, e agora eu tô aqui um pouco mais pertinho com você, porque enquanto a gente conversa, eu vou passar um de cada lado do rosto, tá, hoje, até como eu tava falando, eu não passei muita coisa no rosto, que era justamente pra você poder ter essa comparação no rosto, porque a gente tem, porque a gente mostra às vezes na mão, e não é o suficiente, eu vou passar a mesma quantidade dos dois, se você for passar, gente, você tem que passar um pouco mais que isso, tá, é só pra gente ter uma noção de acabamento, eu não vou passar na testa, eu vou passar, tá, posso até passar na testa também, mas, ó, então desse lado aqui, o Nivea, desse lado aqui, o Biore, tá bom? Então vamos lá, ó, tá vendo que aqui ele ainda fica branco, quando começa a passar, ó, começa a marcar, querer marcar na barba, mas, se você ir trabalhando com ele, ele vai ficando transparente, ó, e a fragrância, tá, esse da Nivea aqui, ele tem uma fragrância um pouquinho cítrica, é suave, não é nada que me incomoda, mas, ó, é isso, tá vendo? Ele fica um pouquinho assim, e daqui a pouco, já some, fica bem sequinho, agora o Biore, você vai ver a diferença, ó, olha como ele já fica transparente na primeira passada, você entende o que eu tô te falando? E assim, ele nem na primeira vez, ele parece que é um pouquinho quase mais líquido, menos denso, na barba, nem em nenhum momento ele marca, nem no começo, ó, só que tem um detalhe, ele deixa o acabamento um pouquinho mais hidratante, tá? Agora, enquanto a gente fala, tem que esperar secar um pouquinho, pra ver a diferença seco, porque não adianta na hora que passa, mas, de cara, dá pra ver bem, né, ó, de cara, dá pra ver que esse lado do rosto, a impressão aqui, tá mais molhado, enquanto que esse lado do rosto aqui, é a impressão que tá mais seco, você não tem essa impressão? eu tenho, ó, aqui, ó, na região do olheiro, ó, faz assim um brilho, ó, a testa, eu acho que tá bem parecido os dois lados, mas é isso que eu tô falando pra você, então, o da Nive, apesar dele ter a textura mais cremosa, eu passo o dedo aqui, eu já sinto a pele um pouquinho mais seca, o da Biore, ainda não tão seca, mas esse daqui, ó, apesar dele ser mais cremoso, de ser um creme mais grosso, e demorar pra ficar transparente, ele fica, assim, com um aspecto de seco mais rápido do que o da Biore, né, a Biore, os dois, eu tô me sentindo super confortável dos dois lados, o da Biore, eu acho que tá sem fragrância, né, é, o da Biore, olha, ou não tem fragrância, não, não tem fragrância, eu não tô sentindo cheiro de nada, ou é um cheiro extremamente suave, que eu não consigo sentir, ou realmente não tem fragrância, agora já secou um pouquinho, pra gente conseguir ver a diferença, mas, ó, fica um leve Glow 2, nada que me incomode, tá, minha pele tá bem hidratada, por baixo também tem isso, né, diferente de você passar uma pele seca, mas, ó, eu acho ainda que o acabamento da Biore é um pouquinho, tem um pouquinho mais de Glow, esse daqui da Nive, ele fica um pouquinho mais seco, tá, mas é coisa mínima, agora sim, eu sinto os dois lados bem sequinhos do meu rosto, os dois lados bem confortável, ai, Gustavo, mas qual dos dois você prefere? Então, eu gosto de elementos de um e elementos de outro, eu comprei os dois pra fazer a resenha, obviamente que eu vou usar os dois, o da Biore, na verdade, eu comprei pra fazer a comparação, e é um que eu costumo recomprar, tá, esse daqui, e eu, assim, sabe o que acontece, gente, como já faz muito tempo que eu uso da Biore, acaba que a gente acaba confiando um pouco mais, pra mim, por causa da questão do olho, de não arder e nem ressecar o olho, então, assim, por exemplo, ah, Gustavo, você tem que levar um só pra uma viagem, qual você leva? Eu acho que eu levo o da Biore, tá, porque eu vou achar um pouquinho mais confortável essa relação do olho, agora, vou pra um lugar extremamente quente, é praia, é litoral, tô preocupado, não quero que a minha pele fique oleosa, quero que ela fique, assim, um pouquinho, levemente mais sequinha, aí, eu vou com o da Nive, porque eu gosto, acho que eu gosto mais do acabamento desse, apesar de eu não gostar tanto de acabamento extremamente seco, esse daqui não é um acabamento extremamente seco, é um seco que eu gosto, é um sequinho, ainda assim, saúde, não é aquele seco esturricado, repuxando, que eu não gosto, tá bom? Se você quiser saber mais detalhes sobre cada um deles, eu vou deixar a resenha dos dois linkada agora na tela final do vídeo, eu quero agradecer você que assistiu até aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixar, tocar o sino aí, pra não perder nada, deixa o joinha se você curtiu o vídeo, e principalmente, ó, me segue lá no Instagram, pra acompanhar um pouquinho dos bastidores do meu dia a dia aqui, arroba Gustavo Saber, obrigado você que assistiu até aqui, um grande abraço, e até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho